Eu tô desenhando a nossa rota e acho que você não percebeu Não sou pintor, mas sou pintando um clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu Quero ser condenado e no lugar das algemas usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado, sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota e acho que você não percebeu Não sou pintor, mas sou pintando um clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu Quero ser condenado e no lugar das algemas usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado, sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado Quero ser condenado e no lugar das algemas usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Oh, 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 oh Zé Ovo C. D. D. Soneca Paredão Ela entrou tão linda, com perfume cheiroso E quando ela passou, quase que o restaurante todo quebra o pescoço Pegou o telefone, acessou o QR Code Escolher uma bebida, abre um sorriso e diz, é hoje E chega um garçom com os balões de corações Escrito a voz de brilhões E o beijo veio daquele jeito, folha de temporada e sem defeito Na boca de outro, na vida de outro, eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui, pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar, com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento, restaurante, aplaudiu Tive que bater palmas junto E chega um garçom com os balões de corações Escrito a voz de brilhões O beijo veio daquele jeito, folha de temporada e sem defeito Na boca de outro, na boca de outro, eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui, pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar, com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento, restaurante, aplaudiu Já não bastava a gente se encontrar, com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento, restaurante, aplaudiu Tive que bater palmas junto Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu, nem risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer a alguém Mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra O parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir O parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Vai, 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 vai Sucesso da Simone Mendes Tá no repertório do veinho Paredão e a pintada Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer a alguém Mas não, vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Quando foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Que não resistir Tão parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Que não resistir Deus deu a forma pra ti E um dia encontrar Da mesma forma que eu desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Sucesso do Tarcísio! Bora! Bora! Bora, velhinho! O El Cedês! Arte, M de Alcação A qualidade que você procura Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Seria mais fácil Se você saísse Se você bebesse Beijasse, curtisse Se desse motivo Do povo falar Eu teria motivos Pra te odiar Mas quando você sai de casa Nunca tá acompanhada Não tá pegando nada Mas não quer voltar comigo Pra aceitar o fim Sabe o que eu preciso Deixa outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Sucesso Eduardo Costa Ae-ta Arte M de Purações A qualidade que você procura Seria mais fácil Seria mais fácil Se você saísse Se você bebesse Beijasse, curtisse Se desse motivo Pro povo falar Eu teria motivos Pra te odiar Mas quando você sai de casa Nunca tá acompanhada Não tá pegando nada Mas não quer voltar comigo Pra aceitar o fim Sabe o que eu preciso Beijo Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajude a te esquecer 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 Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Não ouvi ninguém Que não pedoço bem Eu me dediquei Por nós dois eu dei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra gente chegou Daqui pra frente é só eu e tu Daqui pra frente é só eu e tu Eu era frágil demais Eu era frágil demais Eu era frágil demais Que eu não era capaz Se eu tiver você Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Eu te amo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Procurei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por que Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Sou pássaro noturno Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu amo 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 Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecinhos Quando você vai laicar Eu fico ouvindo seus áudios antigos uma hora atrás Ô boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante você fez eu te amar Eu era um mala nos porta-mais Um disparador de alarme abrindo de lata Valia nada Sua patonsada na minha boca mudou esse cara Eu era um mala nos porta-mais Um disparador de alarme abrindo de lata Valia nada Sua patonsada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Chama! Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante você fez eu te amar Eu era um mala nos porta-malas Um disparador de alarme abrindo de lata Valia nada Sua patonsada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Menos um maluco na noitada Menos um maluco na noitada Música Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça mil, puta que pariu E o pior é que cê nem desfaça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse de que cê tá tomando me fez reirar Será que cê deixa eu participar? Música Oh, vontade de ser escanudinho, mata Só cê depende devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, tá essa língua passando Oh, vontade de ser escanudinho, mata Só cê depende devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, tá essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse de que cê tá tomando me fez reirar Será que cê tá tomando me fez reirar Será que cê deixa eu participar? Na sua boca, fica molhadinho, tá essa língua passando Oh, vontade de ser escanudinho, mata Só cê depende devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, tá essa língua passando em mim Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa, suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui e começa a chorar Pergunta, tem certeza que quer terminar Ai, eu te abraço pra te consolar E dou abraço, encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída Ela quer levar meu boletom com ela Só pra eu ir na casa dela buscar Ela foi embora com meu boletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela Agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Cê vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver E dou abraço, encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída Você quer levar meu boletom com ela Só pra eu ir na casa dela buscar Ela foi embora com meu boletom E pra judiar levou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela Agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Cê vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algum pertence seu Ela foi embora com meu boletom E pra judiar deixou o cheiro dela E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela Agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Cê vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver E na cabeceira tem o brinco dela Que o nosso amor era pra judivaz Que não era capaz Não ouviria que tanto é nosso bem Eu me dediquei por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Repertório novo, São Paulo O velhinho sempre atualizando Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra judiar Que não era capaz Que não era capaz Que não era capaz Eu e você Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Atualizado! Quem tiver sofrendo que chora e beba, meu amigo Repertório do C de novo, mostra pra galera, venha! Eu sou o ex da sua vida atual Por favor não leva outro Pra sua casa Diz qual é o preço Que eu devo pagar Pra eu ter de volta Que eu deixo escapado Não posta na minha cara Eu sei que estou errado O erro foi só meu poder de machucado Não posta nos stories Que eu não posso ver Já paguei o meu preço Por não ter você Posso ser uma pessoa perfeita Mas esse bebê Não quer te perder E essa é a mensagem Que eu queria Enviar Mas a porra do meu áudio Não passa de um prato A que eu vou guiar E essa é a mensagem Que eu queria Enviar Eu prometo a cor sincero Deixa eu te provar Que não vai mais chorar Esse foi o erro que aprendi A conselhar A... 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 Eu deixo escapado Não passa na minha cara Eu sei que estou errado Não passa na minha cara O erro foi só meu poder de machucado Não posta nos stories Que eu não posso ver Já paguei o meu preço Por não ter você Posso ser uma pessoa perfeita Mas esse befeito Não quer Deixa, deixa, deixa O cara aprendeu E essa é a mensagem que eu queria Mas a porra do meu áudio não passa de um traço pra quem bloquear E essa é a mensagem que eu queria Eu prometo a força certa, deixa eu te provar que não vai mais chorar E essa é a mensagem que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio não passa de um traço pra quem bloquear E essa é a mensagem que eu queria enviar Eu prometo a força certa, deixa eu te provar que não vai mais chorar Esse foi o erro que a porra ia consertar Responde aí, me descompeta Bora mais um sucesso, meu amigo! Chama! Vai! Bora! Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem que tava correndo Quando entrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de perigo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não quer me atender Eu tô na vaqueijada, mas com a mente nela Vou praqueiro pra sofrer Chorei Na vaqueijada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaqueijada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Laca! Os camaradas! Perereco na batera! Toma! E cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Quando entrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de perigo Me procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não quer me atender Eu tô na vaqueijada, mas com a mente nela Deixa, deixa a galera Deixa a galera Deixa a galera Joga a água Chorei Diga Vai! Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaqueijada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Chorei Aperta Meu parceiro Renato Os camaradas Agora a frente Eles aram Olha só Deixa Olha só Olha só Essa música é do repertório novo Do CD novo E pra você mulherada que só desconfia do seu amor Se ele for fiel e te amar de verdade Ele pode até estar num ambiente errado Mas Ele é fiel até na bagaceira Tenha certeza disso Vamos embora Vá! Ouça a letra nessa música E vai ouvindo Era eu não vou pegar Eu não estava escondido E falei que eu ia lá Seu sexo não peguei em mim Seu sexo ficava em mim Seu sexo chegou em mim Quando disse Oi eu falo de você Nada que eu disser Vai te convencer Eu posso estar no ambiente errado O dia do dia que eu vou acertar Embora me querendo A noite inteira E eu sou fiel até na bagaceira Eu posso estar no ambiente errado O dia do dia 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 E eu sou fiel até na bagaceira É perto do bem ouvindo Pra de cá Fico lima Bora F.S. Store Ótimo Que vazou o vídeo Era eu não vou pegar Eu não estava escondido Te avisei que eu ia lá Seu sexo Não peguei ninguém Seu sexo Só fui pra beber Seu sexo Acabem chegou em mim Quando disse Oi eu falo de você Nada que eu disser Vai te convencer Deixa lá Eu posso estar no ambiente Rodeado de amigos Safado Várias bem querendo Rodeado de amigos